Salve, salve, galera! E com o podcast na veia, o Imperador Nária falando. E nós estamos diretamente do Leônidas Bike Café, que fica aqui no Bacacheri, com esse formato novo que a Econ está fazendo. Então, é um formato nômade, onde a gente vai em qualquer lugar e desenrola aquela resenha muito especial com os convidados. E você, que gosta de um café especial, é aquilo no Leônidas que você precisa vir. Um ambiente excelente. A doutora que está aqui já vai falar com vocês. Um ambiente com ar externa, um paisagismo maravilhoso, uma música de fundo top. Precisam vir aqui. Então, Instagram, procura aí, Leônidas Bike Café. Beleza? E agora, sem mais delongas, doutora Tatiana. Doutora, seja muito bem-vinda a Econ Podcast mais uma vez. Obrigada, Imperador. Realmente, aqui é um ambiente muito agradável. Olha, super aprovado. Muito obrigado. A gente está sempre em busca de coisas diferentes nesse formato aqui. A gente já fez numa barbearia, é a segunda vez que a gente está aqui, e temos outros rolês a mais ali, levando para a cidade ambientes diferentes, conhecendo outros lugares. Esse é o propósito hoje da Econ Podcast junto à cidade de Curitiba. Perfeito. Acho que vou gostar muito desse podcast. Então, vamos lá. Gente, aqui está a doutora Tatiana, então, delegada de polícia do Paraná, há um certo tempinho já. Na verdade, eu sou delegada aqui no Paraná mais ou menos há uma década, e também advoguei por uma década no interior de Santa Catarina, que é a minha cidade, minha cidade natal é caçador, interior, o estelagiano, né, de Santa Catarina. Depois fui para Minas, fiquei um ano lá, e voltei aqui para o Paraná, fiz concurso para vir morar em Curitiba. Nossa, que top. E aqui a senhora está... Como é que é o nome quando está numa delegacia? Alojada? Como é que é o nome? Lotada. Lotada. Isso. Atualmente, desde fevereiro, eu não estou lotada mais na delegacia de homicídios. Eu estou lotada hoje na Câmara Federal, no Congresso Nacional. De certa forma, mais tranquilo. Sim, é mais tranquilo, não tem o plantão, né, mas é pouquíssimo divertido. Na delegacia é muito mais dinâmico. Quando você está acostumado com a investigação ou tem uma identificação com um tipo de investigação, é muito prazeroso. Entendi. É, realmente, né, você tem uma espécie de ação, né? Não é, talvez, o que eu imagino da Câmara, uma coisa mais metódica, mais papelada? Na verdade, é um desafio. Novo. Você tem um desafio novo, como se você tivesse que procurar as peças de um quebra-cabeça a cada nova investigação. Então, tem um novo crime, por exemplo, né, os quatro anos e meio, agora que eu fiquei na delegacia de homicídios, como titular da primeira delegacia de homicídios, inclusive essa região toda que era minha. Então, assim, cada novo homicídio, você começa tudo de novo, né, e é muito automático, muito dinâmico, e cada investigação traz alguma coisa nova, por mais anos que você passe. Então, é muito emocionante. Isso é bacana. A gente, em off, estava conversando aqui de algumas situações, né, e o papo começou a ficar gostoso de falar, e se a senhora sentia vontade de continuar, eu vou puxar aqui. Claro, vamos lá. Como é que é? Vamos lá, a hora que você quiser. Então, vambora. Vamos já acelerando. Pena de morte o Brasil não tem, apesar de eu concordar com ela. Em alguns sentidos, eu acho que sim, que tem uma espécie de recuperação, porém, um sistema inteiro tem que ser entendido, tem que ser funcional, ao ponto de recuperar. Se é que isso existe de fato, mas eu acredito nesse pedaço ali. Agora, tem determinados crimes que a gente estava conversando aqui, violência sexual, isso? Sim, conversamos também sobre violência sexual. Imperador, primeiramente, cabe registrar que a pena de morte no Brasil, ela existe sim, segundo a Constituição Federal. Ela só é prevista em caso de guerra declarada em situações específicas militares. militares. Então, para nós que somos civis, que nesse momento que nós não estamos em guerra, não é possível. Posso? Posso? Pode, pode tirar, fica à vontade. Gente, é horrível. Não é melhor assim? Eu prefiro aqui. Nossa, eu fico ouvindo a minha voz? Sim. É horrível isso. Posso ficar sem? Pode, por favor. Pode, sem problema. Uma paz. Eu gosto de usar, porque a gente não fica competindo a nossa voz com o som ambiente. De boa? Porque você fala e daí você escuta de novo o que você fala. Nossa, eu acho esse eco que volta. Acontece. Sei, posso falar assim? Pode, deixa eu só complementar isso para a senhora ali. Eu nem vou repetir e depois você corta. Beleza. Voltamos ao vivo. Não, a gente está gravado. Então, fechou. Olha só, quando eu faço remoto, eu tenho um outro fone dentro do meu ouvido, sem fio. Eu sei. E esse aqui. é uma delícia. Jesus. O pessoal da mídia faz isso. Sim. Meu Deus, você com esses aguentos estão tudo louco. Tudo maluco. Não sabem, mas vocês são tudo louco. Vou responder de novo. Bom, primeiramente, cabe registrar, imperador, que nós não temos uma pena de morte enquanto da paz no Brasil. Mas sim, a Constituição Federal permite a pena de morte enquanto de guerra declarada em situações específicas militares. Então, nós não temos em regra pena de morte no Brasil. Por que que eu não posso fomentar bandido bom ou é bandido morto? Justamente, porque nós não temos uma pena de morte no Brasil. Em segundo, em especial, eu sou uma autoridade policial. Eu preciso seguir a lei. E a lei, no Brasil, em tempos de paz, não prevê pena de morte. Agora, claro que eu acho que nós teríamos que amadurecer tanto a investigação criminal a nível de Brasil, não a nível de Paraná, porque no Paraná, na modéstia à parte, nós temos uma polícia muito forte. Tanto polícia científica quanto polícia penal, polícia civil, polícia militar. As quatro polícias estaduais são muito boas no Brasil, no Paraná. Então, a nível de Brasil. Agora, não quer dizer que não haja erros. E quando nós falamos em pena de morte, nós não podemos trabalhar com o erro. E errar é humano. Então, nós temos muitas questões que devem ser amadurecidas ainda. Para alguns crimes, eu acho realmente que a punição real, efetiva, ela é muito branca. Por exemplo, um crime de estupro devunerável. Estupro de uma criança, tá? Tem uma pena de 8 a 15 anos. A questão é, começa então com 8 anos. Só eleva-se a pena em situações muito especiais. Certo? Agora, 8 anos. Alguém fica preso 8 anos, se condenado 8 anos? Duvido. Não. Porque nós temos institutos descarceirizantes e também despenalizadores no Brasil. Por exemplo, a própria progressão do regime. Você diz, ah, mas aí, como é que você não vai dar chance para a pessoa se redimir? Claro que sim. Como você bem disse, um dos princípios da pena é a ressocialização. Hoje, a gente não trabalha mais tanto com a ideia de retribuição e sim de ressocialização. A questão é, dentro do cárcere, há ressocialização ou não? Alguns há. Há muitos programas muito bons de ressocialização. Só que, na prática, nós não vemos isso. Então, aí você pensar, você vai retirar aquele preso que não está adequadamente ressocializado e vai retirá-lo do cárcere. Por quê? Por merecimento? Porque ele está melhor? Não. Porque o cárcere está lotado com os 800 mil presos no Brasil. Então, há uma inversão de valores. Você retira um criminoso da cadeia pela progressão de regimes, pela própria liberdade condicional, por outros institutos, a remissão de pena de três dias para um caso trabalhado ou caso estudado. Veja, o estudo reme. Cada três dias desconta um de pena. Então, se trabalhou três anos, um ano inteiro vai ser perdoado na pena, remido da pena, é o termo correto. Então, nós temos, eu acho, uma inversão de valores. Você retira aquele estuprador, depois ele volta a estuprar e aí você questiona. Puxa, a polícia já não prendeu esse cara? Ah, já prendeu. Quem é que soltou? Ah, o juiz seguiu a lei. Não, beleza, o juiz seguiu a lei. Mas será que nós não temos questões, o que está sendo abordado para fundamentar um cachorro lindo aqui? Nós temos um dog aqui. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Capilé. 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 Não é pilé. O pilé que é ótimo, né? Capilé que é aqui no bar. Ai, você está louco, cara? Capilé. Você está maluco, Capilé? Está de pilé que? Está de pilé que? Ai, não. Agora eu vou ficar com ele aqui. Acabou, gente. Acabou. Quero abraçar o cachorro agora. Não vou mais sair daqui. Imagina se eu trago meu gato. Cara, o cachorro é top que está aqui. Imagina se eu trago meu gato aqui para ficar com você. Vai dar uma beleza, né? Meu gato é aperitivo de... Vamos. Vamos. Nem sei onde eu estava, mas bora lá. Bora lá. Deixa direto. Cara, não estrague tudo, meu amor. Capilé. Capilé. Está de pilé? Capilé. Tudo certo. Tudo certo. Estamos na condição amada. Estamos tudo de bem. Isso. Sei lá o que eu estava falando. Faz parte. Estamos falando do cumprimento de pena. Então, você pode me dizer assim, ah, mas o cumprimento de pena, a ressocialização é importante. Claro que é importante, porque esse mesmo criminoso, daqui a uns dias, ele vai voltar para a sociedade. Como é que ele vai voltar para a sociedade? Vai voltar melhor? Vai voltar pior? Por isso que eu sou super a favor das medidas de tratamento, de recondução do preso. Hoje, eles são colocados em cárcere e, devido à superlotação, a maioria são soltos. Inclusive, com este motivo, justificado na própria decisão judicial. Isso eu acho errado. Se falta investimento em cárcere, que se invista em cárcere. Se falta investimento em escola, que se vista, invista em escola. Então, você diz assim, ah, mas a educação é mais importante que a segurança ou que a saúde? A educação é o berço de tudo. O nascituro é ali, o nascidouro de tudo é a educação e família. Esses são os pilares principais para qualquer evolução humana. Qualquer uma. Então, é importante investir em educação? Pelo amor de Deus. É lógico que é importante. É importantíssimo. Se você não investe na educação e na estrutura familiar, que hoje tem muita coisa que está complicada, na própria estrutura familiar, nós vamos ter um resultado. E esse resultado está onde? Está na falta de segurança. Veja como a segurança está diretamente ligada à educação. Compreende? Com certeza. Se você não tiver educação e uma família estruturada aqui, você não vai ter a segurança. Não terá segurança. Infelizmente, está diretamente ligado. Com certeza. Eu não sei se é um pouco mais além, mas hoje eu estava vendo no jornal sobre essas enchentes que estão acontecendo, etc. Eu não lembro o nome da pessoa que fez um comentário falando que existe um sistema de aviso de 24 horas por mapa através dos aplicativos, etc., que é para essas pessoas que estão mais próximas aos rios possam, então, meter o pé. Estão vulneráveis, né? Isso. Aí eu olhei e falei assim, tá, mas espera aí. É muito legal para essa pessoa que está dando essa informação que, sei lá, está morando em um bairro legal, tem uma condição financeira legal, pertence a uma classe social bacana. Eu nem imagino o que está acontecendo. Muita gente... Desculpe a sinceridade. Vou ser muito sincera aqui, abrindo meu coração. Tem muita gente alienada que não tem ideia do que acontece na periferia, que não tem ideia do que acontece com as crianças. Não faz nem noção que fica discursando dentro de uma sala com ar-condicionado. discurseiro de sala de ar-condicionado. E isso é um problema. Tem muito especialista de segurança que fica dando o que está com insegurança que nunca foi para a rua porque não tem noção. Perfeito. E isso eu olho e falo assim, pô, não é só a educação que tem que ser dada. Tem que ser dada oportunidades, tem que ser dada oportunidades de trabalho digno. Exato. Geração de emprego. Total. Inicia por aí mesmo. Sim. Para sobrevivência humana. Perfeito. Até mesmo para uma base alimentar que tenha riqueza em proteínas, em vegetais, em cereais, em tudo. Em nutrientes. nutrientes. Para que quando a criança chegue na sua idade de interpretações cognitivas, etc., ela possa saber a vivência da sociedade como é que é. Porque a gente olha e o que acontece é isso. Não estou dizendo que a criminalidade está aí. Para mim, sei lá, falando de roubo, furto, para mim eu defino assim, a pessoa quer essa determinada coisa aqui para agora. E aí, olha, fica mais bonito comigo do que contigo que é o proprietário. E vai lá, mete a mão de alguma forma. Roubo, furto e tal. Para mim é isso. Agora já há outras criminalidades, sei lá, pode entrar em doença, pode entrar em algum outro aspecto. Se a gente for pensar bem, eu trabalhei em delegacia do adolescente, eu trabalhei em Nucria, a maioria é crianças estupradas. Nossa senhora. Eu trabalhei quase três anos em DM, eu trabalhei fazendo clínica geral no interior de tudo e eu trabalhei na homicídios. Eu posso te dizer uma coisa. O que é o pior? O pior é trabalhar com crianças estupradas porque há uma uma impotência muito grande uma vez que as parafilias, como a gente até estava conversando, elas em regra não têm cura. Então isso eu acho que é um problema, um desvio muito grande. Tanto é que é considerado doença e alguns não é considerado doença e é sem vergonha esse mesmo, né? Sim. Então assim, eu acho que essa é a pior investigação para qualquer ser humano minimamente digno. Minimamente digno. porque você se colocar no lugar daquela pessoa. Então eu lembro que nesses anos que eu estava trabalhando com crianças estupradas em cartórios de estupro em geral, eu lembro assim que eu ia para casa no final de semana e ia embora na sexta-feira normalmente à noite e eu pensava, meu Deus, eu vou ficar com o meu filhinho pequeno, mas eu estou aqui, amanhã eu vou passar um dia maravilhoso e se eu não pedir essa prisão dessa investigação que evoluiu agora é mais uma criança estuprada ou mais uma criança que será novamente estuprada nesse final de semana. Então eu costumidamente levava serviço para casa quase todos os finais de semana para trabalhar nessas prisões. Para segunda-feira de manhã já cumpriu os mandatos entrando no plantão judiciário. Então assim, isso é muito agoniante e é muito, muito importante essa investigação porque é um trauma que não é fácil de ser curado. Muitos psiquiatras dizem, inclusive, que a cura nunca é plena. Perfeito. E assim, com relação aos demais grupos criminais, eu acho que a grande problemática é o tráfico de entorpecentes porque o tráfico ele está em quase 80% dos homicídios como pano de fundo direto ou mesmo indireto. É o pano de fundo é o tráfico de drogas. A maioria está inserido em organizações criminosas ainda que essas organizações criminosas sejam menores muitas vezes. Apenas uma biqueira. Eu só tenho uma biqueira. Já ouvi de traficante isso. Eu só tenho uma biqueira. Ok, você tem então uma pequena empresa criminosa. Eu sempre dizia nos interrogatórios gravados isso. Ah, você só tem uma biqueira. Então, vamos de novo. Você só tem uma empresa criminosa. É, eu tenho uma empresinha lá. Entendeu? Então, assim, se a gente for ver que cada biqueira é no mínimo uma organização criminosa você para para pensar meu Deus, quantas organizações criminosas tem na minha rua. Tem no meu bairro. E aí, se você vai para a periferia onde tem menos filmagens menos policiamento menos iluminação menos prédios menos pessoas aí você começa a pensar meu Deus é um caos. e aí você começa a ver que ali tem pessoas que são usuárias que se não tivesse usuário nós não teríamos as biqueiras porque são lojas. Sim. Só existe cada vez mais porque alguém compra. E eu não estou aqui julgando o usuário. Não é minha intenção. inclusive eu venho de uma igreja faz parte de uma igreja ou alvo church que ela tem centros especializados em tratamento anti-droga e eu em retiros espirituais de mulheres e o Tito também já passou por isso várias vezes com relação aos homens que são retiros em momentos diferentes semanas diferentes mulheres e homens em momentos diferentes de mulheres entregarem a droga e o cigarro lá na frente por opção por opção levaram para usar e acabaram ofertando então a fé restaurando pessoas eu acredito muito na restauração pela fé e pelo trabalho são duas coisas assim que eu acho que é muito importante na restauração do ser humano não importando qual crime ele tenha cometido em que pese eu tenha algumas dificuldades em acreditar nisso em alguns alguns delitos sexuais como eu estava falando antes então nós temos aí por trás o tráfico aí você vê que o jovem quer ter aquele tênis que você tem da Nike o bonito não querendo fazer propaganda gratuita aqui mas ele quer ter da mesma jeito que o outro o boyzinho tem o playboy tem ele também quer ter então ele pega um atalho não importa o esforço ele é imediatista muitas vezes e é isso que é um problema que perpassa os ensinamentos da família ensinamentos aprendidos na escola que é a base disso tudo então a gente vai ver que o problema não é de agora e a segurança é só uma consequência a base é muito mais profunda exato doutora a senhora tocou no assunto que me me toca muito que são crianças quando a senhora falou da parte do Nutria eu tive a primeira vez no Nutria numa situação que eu nem sei se eu poderia falar isso daqui vou falar se meus advogados falarem olha tira a gente vai fazer um outro podio porque não vai rolar pode falar então assim eu vou tentar polir em off depois a gente até a conversa eu fui da parte dos agressores do meu filho no Nutria a minha advogada quando viu as agressões ela olhou Nutria direto eu não sabia nem o que que era Nutria eu nunca tive envolvido com nada do gênero eu levei um susto e ela falou vai ser indigesto vai ser ruim você vai passar mal mas tem que ir tem que ir tem que fazer laudo meu Deus do céu IML é trágico trágico pois é isso foram cinco vezes são cinco passagens no Nutria cada vez por novo fato por novo fato aconteceu a primeira coisa que aconteceu quando houve a separação do casal o o meu filho ele tinha um ano e três meses quatro salvo engano eu peguei umas marcas de segurar aqui no braço dele e questionei a genitora não eu não vi eu não enfim aquelas desculpas padrões eu tinha um tio que já falecido que era advogado e ele me deu um ensinamento falou assim Maurício infelizmente eu tenho uma notícia boa e uma ruim não é a última vez não será a última vez e não foi a primeira então você e a ruim é é igual a agressão com mulher é progressiva leva um tempo mas vai se repetir sim e aconteceu isso evolução criminal e é complicadíssimo ver uma situação dessa muito complexo muito porque normalmente quem agride é quem está do lado e tem a obrigação de se proteger pois é lembre que é como no trânsito maior cuida do menor sim a vida em comunidade é maior cuida do menor por isso que nós não podemos agredir perfeito qualquer um nem do nosso tamanho nem maior que dirá os menores que nós por exemplo os animais as crianças os bebês eu sou contra o aborto inclusive mesmo sendo um tema muito polêmico eu sou totalmente contra porque se liberar por exemplo o aborto vai ser usado isso no controle de natalidade e aí você está assassinando um ser vivo sua nascitura é vivo e você ele tem inclusive direitos de herança nascitura tem direitos de herança entre outros direitos então você está assassinando e aquilo pode ser usado como já está sendo clandestinamente como controle de natalidade e para isso nós temos brulas anticoncepcionais entre outras questões inclusive espirituais eu acredito muito nisso e eu não estou aqui julgando quem já fez ou quem não fez ou quem fará nada disso apenas é um posicionamento e eu já me questionei se isso era o certo mas depois de eu atender locais de morte de bebês inclusive eu levo fotos no meu aparelho celular depois eu até te mostro para eu nunca esquecer o que eu vi nunca vou esquecer porque é só quem vê e diz vai mudar de ideia quem vê vai mudar de ideia se é a favor vai pensar duas vezes mas enfim eu acho assim uma questão muito complicada muito complexa há uma evolução criminal nos delitos de casa que envolvem o lar mesmo porque autor e vítima se encontram em regra muitas vezes durante a vida que é algo diferenciado então a violência doméstica e isso falando latocenso muitas vezes envolvendo as crianças também ela sem dúvida é um problema sério o ideal é tem iniciou os sinais de marca leva para a delegacia uma pena que então no começo ninguém fez nada esse é um problema sabe por isso que eu digo nós precisamos de cada vez mais estrutura então você veja bem nós temos um problema de segurança já na base e daí você vê essas crianças que são agredidas que aprendem a agressão como algo normal do cotidiano elas tendem não vai acontecer com o seu filho em nome de Jesus mas elas tendem a replicar isso ou a procurar pessoas que repliquem isso por exemplo a violência doméstica é muito isso provado psiquiátrica e também psicologicamente então assim eu espero que teu filho hoje esteja bem que ele seja curado a que o espírito dele seja curado no fundo do meu coração esse é o tipo de coisa que eu falei antes que é o que dói mesmo dói dói porque ele não pode se defender e tem um nome para isso no nosso vocabulário lá no nosso dicionário tem um nome disso se chama covardia ah sim total total claro que a senhora como delegada especificamente lá no cria a senhora viu coisas muito piores sim verdade óbvio óbvio sim agora para uma família como a minha nunca viu nenhuma família não uma família como a sua como a minha nenhuma família isso deveria acontecer nenhuma nenhuma os pais os pais as pessoas perto os responsáveis os adultos em geral nós temos obrigações de proteção como eu já falei não importa que criança é deixa eu te contar uma história o meu primeiro filho hoje tem 29 anos tá ele é engenheiro já volta para Santa Catarina 29 anos quando ele tinha em torno de 4 anos já tinha crianças que voltavam de van do colégio onde ele ia para casa ele eu ia buscá-lo às 6 horas eu ia lá buscar ele na escolinha 4 talvez 5 anos para não te dar certeza e eu vi uma motorista da van carregando uma outra criança brigando com ele como você deixaria aquelas marcas que você relatou como as primeiras levando porque ele estava jogando bola e não foi para a van ele era uma criança na hora eu voei eu não era delegada era advogada eu voei nesse nessa pessoa voei então assim aí você me pede assim eu fui exagerada eu não fui exagerada eu não fui nós paramos na delegacia vamos lá na delegacia mas eu tenho certeza que se eu visse de novo hoje eu faria muito pior porque eu tenho mais conhecimento mas na hora eu era super recatada eu era uma advogada quase que medíocre hoje olhando para trás quase que medíocre porque você não toda vez que não é com você ou não é alguém próxima você não sente mas só de ver aquilo eu já tinha visto visto na televisão nas notícias até no processo você acha que vê mas na verdade você não vê mas quando chega bem próximo de você que desperta algo diferente acontece como uma epifania uma compreensão súbita de algo exato e a gente entra nesse mérito porque como a senhora colocou a senhora saiu em defesa da criança beleza viajista tem 25 anos só para você ter noção sim sim mas onde eu quero fazer uma comparação é assim e eu sei que tudo é subjetivo eu entendo agora se eu vejo uma criança vamos colocar esse cenário que a senhora contou vamos colocar assim é a senhora que está agarrando uma criança ponto eu vejo e eu saio em defesa usando as suas palavras lá eu vou em cima da senhora eu estou fornicado eu estou tentando defender uma criança mas vou responder a Maria da Penha não Maria da Penha não a Maria da Penha só ela só é classificada pela lei Maria da Penha ou seja violência doméstica desculpe fazer a correção mas é acho importante é isso que eu quero é três situações apenas três situações para gerar violência doméstica segundo a lei Maria da Penha nos 340 de 2006 são ou se julgam aparentados são ou se julgam aparentados então o padrasto a nora são ou se julgam aparentados tem ou já tiveram relacionamento afetivo tem ou já tiveram relacionamento afetivo ou coabitam ou já coabitaram dividiram um apartamento do estudo homem e mulher sem ter relacionamento dividiram um apartamento entendi entendeu coabitam ou já coabitados só essas três situações se eu sou uma desconhecida para você e nunca tive qualquer dessas três não será violência doméstica será uma agressão comum mas da mesma forma eu vou responder não não porque aí nós estamos falando de legítima defesa de terceiro compreendeu por isso eu não respondi ao contrário eu acusei tirei a criança voando na pessoa então você agrediu e eu vi e eu a legítima defesa de um terceiro que não era eu um terceiro aqui o 24 do código penal entendi é na hora que isso tudo acontece eu vejo assim é muito rápido é muito rápido e as pessoas que estão ao redor não entendem não entendem e eu sei gritando que nem uma louca só que nesse tipo de situações você vai fazer coisas que você não sabe que vai fazer alguma outra coisa assume é alguma outra coisa não você não conhece você no momento de crise extrema você não conhece o que você é capaz de fazer por isso que os policiais tem que fazer o treinamento do saque da arma da manipulação da arma porque no momento de nervosismo se ele não tiver acostumado com aquele movimento ele corre o risco de fazer besteira e qualquer um que tem arma também pode até com uma faca qualquer um se a gente não tiver pensado naquilo se você já pensou o teu cérebro aprender um caminho mas se você nunca pensou naquilo é a mesma coisa que você morar numa casa mori muitos anos em casa só agora moro no apartamento e uma das opções de eu não morar em casa é justamente a segurança eu sou policial meu marido é policial eu tenho um filho pequeno agora não é mais bebê tem 10 anos então nós precisamos de um mínimo de segurança eu já tive ameaças de morte meu marido já teve já foi interceptado planos de nossa morte então assim por que não oferecer segurança então hoje eu opto pela segurança sim né mas e quem não pode ter segurança tá ferrado errado né então assim até hoje ainda hoje mesmo quando eu morava em casa eu sempre pensava e se acontecer isso o que eu vou fazer e se acontecer essa outra hipótese eu já vou treinando o meu cérebro para essas situações e claro né hoje em dia a gente tem que ter imaginar aí situações de segurança sair pô sai atento não sai com o celular na mão não dê mole porque muitas coisas podem ser evitadas né sim 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 teve um vídeo não sei se a senhora viu ele pelo menos tem um perfil no instagram chamado homens forjados não sei se a senhora já viu esse perfil deixa eu ouvir falar muito bacana é mesmo muito bacana não é meu mas é muito bacana homens forjados homens forjados e ele divulgou um vídeo que era um policial que tava com um bebê no colo que saiu do carro e veio um pitbull em cima dele correndo solto ele saca da arma e sei lá acho que mata o pitbull o pitbull cai ali nesse perfil são mais de 7 mil comentários absurdo todos os comentários em sua infinita maioria contra o policial a favor do cachorro vamos assim dizer não sei se aconteceria alguma coisa mas eu na posição de pai eu teria o mesmo comportamento dele eu também vou proteger não quero mal o cachorro eu não vi o vídeo mas segundo o que você tá falando ele protegeu ele e terceiro que é o bebê não importa se é filho se é filho do outro não importa sim então ele buscou a proteção ponto final pois é uma galera falando um monte que o cachorro poderia não ter feito nada só chegaria pra cheirar e lamber eu olhei e falei cara numa máxima de notícias que a gente tem era um pitbull um pitbull numa máxima de notícias que a gente tem independente da raça imperador a pergunta é era razoável ele vendo um pitbull vindo acreditar que poderia ser agredido por ele total era possível total era possível total então é possível também que as pessoas tem que entender que ele tava em legítima defesa e se ele cai quem cai junto com ele uma criança mais do que justo ele é sozinho é possível que já pudesse né nós já estaríamos falando de uma legítima defesa e olha cão não é brincadeira eu já tive operações levando cães em especial em locais que tinha cães porque todo local que você vai normalmente tem um cachorro ou tem um gato é difícil hoje né os pets são nossos filhos eu tenho pet filho sou mãe de pet sou doente doente por gato né eu tenho gato sempre tive gato uma vez meu marido tava começando uma alergia isso há mais de uma década atrás mais de uma década ele disse assim mas você sempre ele não gostava muito de gato ele era mais do cachorro e eu tinha cachorro e tinha gato no caso eu tinha gente eu tinha até porquinho da índia tinha coelhinho porque eu tinha uma criança que era meu filho grande tinha que ter feito veterinária não eu morava num casarão e morava e tinha muito conforto eu tinha um gatil preparado em casa meus gatos iam dormir assim um local super arejado maravilhoso então assim eu tinha tudo até pintinho eu tinha e vivia tirando da boca do meu boxer e ele lambia não matava virou um frangão no futuro foi pra chaco mas eu só quero dizer o seguinte que todos nós temos direitos a ter animais animais no passado eram tratados como objeto como uma almofada hoje não por incrível que pareça hoje são provedores de direitos né mas ainda são são considerados quase que uma coisa porque esse é meu eu te vendo se você for ver né a mudança de tutor é um trauma pro animal mas então eu sou mãe de pet o Tita é pai de pet mas ainda assim existe uma criança acima de tudo né deve ser protegida e quem deve protegê-la quem é maior que ela sim não é quem é menor perigo iminente independente como a senhora citou o exemplo aí se é pai se é um adulto aleatório eu acho que tem até uma lei que fala sobre isso né o código penal no artigo 24 é muito claro agir em legítima defesa usando moderadamente dos meios necessários sim isso eu já vou falar para repelir perigo atual ou iminente a direito próprio ou de outrem é isso que diz o artigo 24 do código penal legítima defesa direito próprio ou de outrem nesse caso eram dois direitos o dele e do terceiro que era o filho filha enfim né criança enfim tá o perigo era atual e iminente era você tava vindo eu não vi o vídeo correndo correndo atual e iminente as duas coisas sim ele usou moderadamente ele usou o que ele tinha sim se fosse uma pedrada se fosse um carro em cima poderia usar qualquer coisa para impelir aquilo ali então assim não vejo outra configuração penal é eu também não assim né é complicado né mas na verdade a gente fica meio com receio do que as pessoas vão pensar da nossa oratória é a mesma mesma coisa agora é crime você matar os ovos da tartaruga lá na areia não é crime você matar aqueles ovos perfeito não é irônico não é se a gente for ver bem sim né matar uma orquídea especial lá na árvore da Amazônia também é crime inafiançado puxa tem alguma coisa errada nesses pensamentos quando nós trazemos a polêmica agora do aborto mas enfim né o aborto é crime né há situações em que a lei até permite o aborto né caso de estupro para salvar a vida da gestante o caso dos anencefálicos né os bebês sem cérebros ótimo tá certo aí a opção da mãe né a escolha é a da mãe mesmo mulheres estupradas muitas decidem ter as crianças sim doutora a senhora aceita um café não tô com a minha água ali tá pode tomar eu quero um cafezinho por favor expresso expresso só se for faz um com leite expresso com leite pronto então isso eu fico como é que posso dizer deixa eu só terminar o pensamento ah tá e aí o aborto se você for ver bem a lei já prevê o crime de aborto sim tá inserido lá num capítulo específico dos crimes contra a vida no código penal no artigo 124 salvo engano eu trabalhei com isso no homicídio inclusive agora eu peço pra você quem publicou essa lei que é o código penal no Brasil foi o congresso nacional congresso nacional poder legislativo função do poder legislativo criar as leis por que que a função do poder legislativo imperador simples porque eles foram os deputados e senadores foram votados pelo povo democracia representativa quem representa o povo no poder legislativo o congresso nacional a nível federal só eles podem legislar quem é o STF pra dizer que uma lei que é vigente há anos em uma ADPF ação de descumprimento de preceito fundamental quem são eles pra dizer se o aborto deve ser criminalizado ou não deve já é crime o congresso nacional assim já votou já decidiu quem decidiu portanto foi o povo porque aqueles deputados e senadores foram eleitos esse é um debate bem interessante inclusive eu posso ser preso se eu manifestar opiniões aqui não, não você não será preso porque aqui nós estamos num debate como numa cátedra na universidade eu tenho mestrado tenho algumas especializações quando você dá a tua opinião o outro não precisa concordar só tem que respeitar não, mas eu digo assim e eu respeito a tua opinião se for contrária e eu estou apta a ser convencida de qualquer coisa sim, top mas eu não digo pela senhora me prender mas eu digo se isso desse vídeo estoura e chega até o STF aí pode vir uma repressão pra baixo não estou falando mal do STF muito obrigado só estou falando que ele não tem competência pra fazer isso porque já existe a lei e a lei foi votada pelo congresso nacional poder legislativo que representa nós argumento simples sim e aí entra assim são esferas completamente diferentes poder judiciário executivo legislativo e judiciário sim separação dos poderes de Montesquieu isso nós vivemos deveríamos viver dessa forma então eu estou achando que existe um ativismo judicial um ativismo judicial acima do que diz a lei do poder do poder legislativo né e o sistema de freios e contrapesos existe justamente pra um poder não se sobrepor ao outro e hoje nós estamos vivendo uma inversão disso exatamente na minha opinião e é na minha também porque eu vejo eu sou uma cidadã eu posso falar minimamente o que eu estudei sim sim eu vejo hoje poucos não estou falando do seu marido tá mas tá no governo junto então desculpa no governo estadual né estadual é mas eu digo assim o poder é é judiciário tá querendo fazer algo que não compete a eles perfeito governar ou sei lá como é que é a nomenclatura pra isso aqui e eu olho e falo não é assim ele não tem o direito de fazer isso daqui na minha opinião e eu posso ter algum caso que eu acione justiça e vá pedir arrego pra eles lá posso ó doutor então posso ter gente que café mais lindo obrigado obrigado chegou o cafezão aí e eu fico olhando pra isso e falo assim cara será que a população tá tão alienada por tudo inclusive tecnologia eu não queria entrar nessa resenha mas tem a tal da geopolítica então pra mim hoje não existe mais a guerra famosa porrada tira e bomba existe a guerra psicossocial psicológica cibernética que é muito mais agressiva a longo prazo como se fosse uma guerra fria do que a porrada tira e bomba que resolve na hora mata acabou tchau resolve essa daqui não essa guerra que eu falo em específico aqui eu falo diretamente de um aplicativo pra não citar o nome pro youtube não me dar um strike aqui mas é aquele que começa com tique e termina com cá exatamente então não é uma coisa pra mim normal você ver pessoas e eu entendo que cada um faz com seu corpo o que quiser mas existe uma coisa assim hoje é bacana você ter sei lá 17 18 anos novinhos com o corpo inteirinho bonitinho depreciando seu corpo de forma sexual fazendo dancinhas apelativas que vai chegar num futuro vai se arrepender do que fez se é que o cérebro até lá não foi derretido por essa comunicação inteira que acontece por que a senhora já ouviu falar daquela live npc não não conheço não conhece não é uma coisa mais ou menos assim a pessoa bota lá a live do tiktok e fica no movimento meio que de robô fica aqui aí as pessoas mandam os presentes umas figurinhas lá sei lá flor chapéu bigode os negócios lá aí essa pessoa que está no movimento olha na tela hum café hum café e fica repetindo isso várias vezes iguais quantos presentes recebeu é uma coisa que renta alguma coisa sim é um centavo de dólar para ficar ali o que tem de gente que não trabalha não que isso aqui seja não seja um trabalho você está dando seu tempo está fazendo algo lícito beleza ok mas vem da pessoa procurar um estudo procurar um trabalho que no futuro vai dar algo para ela satisfatório concreto derrete o cérebro fazendo essas coisas é veja bem esse é um tema muito complexo porque perpassa pelo nível jurídico humano pelas escolhas humanas sim a história da humanidade nós fomos ver muitos países europeus o mesmo países americanos como os estados unidos ou canadá quem são os heróis quem são os heróis deles são os heróis combatentes são os heróis que lutaram pela pátria que defenderam pessoas qual é a cultura no geral no Brasil e alguns outros países também para heróis são pessoas famosas são pessoas que retiram a roupa são tidas como herói as pessoas que o brasileiro gosta de tirar foto são as pessoas que saem na revista que estão lá na TV isso todo esse glamour eles não existe aquela ideologia da pátria do civismo do heroísmo de verdade você salvar as pessoas então nós vemos não vou aqui trazer nomes porque eu não sou contra não faz o que desejar da sua vida e eu o respeito embora eu acho que nós vivamos hoje uma inversão de valores em muitas coisas e que vai lá naquela base que eu falei família e educação então nós não podemos esperar que se essa base não estiver montada que a gente vai ter um produto melhor se isso aqui está cada vez pior então nós temos eu tive palestrando inclusive sábado à tarde agora embaixo daquele temporal palestrando para um grupo de pais e adolescentes de uma igreja aqui em Curitiba perguntas maravilhosas surgiram e uma delas era justamente como que pode os adolescentes terem o sexo tão aflorado a sexualidade tão aflorada só que se nós formos ver as músicas que são as preferidas no Brasil se nós formos ver as dancinhas que são as preferidas nesse aplicativo e em outras quais são os interesses o jovem não se interessa por política no Brasil historicamente o jovem já se interessou por política na década de 70 quando eu nasci ainda se interessava na década de 80 ainda as letras das músicas olha engenheiros olha legião são pura poesia as outras pessoas estão crianças e uma delas é meu filho e algumas delas serão meus netos então eu penso será que esse é um mundo melhor que a gente vai deixar exatamente é muito complexo é total quando eu falei ali da geopolítica eu faço uma comparação em leituras assim hoje não sei em que nível de proporção é real mas está lá estourou a guerra de novo lá do Islã com Jerusalém eu acho que alguma coisa assim não é Israel com Hamas com Hamas isso Hamas em regra da Palestina porém a Palestina tem um outro presidente que não é do partido do Hamas perfeito estourou a guerra aí fiquei vendo hoje que Estados Unidos já mandou gente para lá mandou reforço isso reforço bélico isso aí eu olho e falo assim tá vamos lá maior armamento bélico hoje ainda por hora ainda é os Estados Unidos não sei quanto tá de diferença de um pro outro né Rússia China não sei quanto eu não quero nem chegar nesse aspecto acredito que sim acredito que você esteja correto manda pra lá os maiores financiadores de guerras é quem tem o maior armamento bélico independente de quem for afinal de contas comércio tem que ser feito em segunda classe eu acho que vem China com armamento bélico e ganhando território no planeta e por fora esse app Rússia também tem Rússia também que são juntos ali eles ainda provavelmente já apontaram que pode haver uma união isso China e Rússia e aí será um problema mundial isso mas eu digo assim não é ideologia é somente algo que eu vejo de leitura e jogo aqui para as pessoas pensarem ver se eu tenho razão ou não a senhora mesmo pensa depois conversa pelo whatsapp não está certo mas também não está errado enfim o TIC com K no final ele é da China onde na China ele é feito para conhecimento cultura Brasil e Estados Unidos são países que as pessoas já não querem mais trabalhar inclusive Estados Unidos são os dados que adolescentes idade já de seguir carreira militar não querem mais é só TIC K no meio ali dentro e aí eles vão derretendo o cérebro desses adolescentes vai perdendo o amor à pátria que é aquilo que a senhora falou quais são os ídolos das pessoas dos Estados Unidos fez analogia com os brasileiros aqui e o brasileiro por si só já não tem essa vertente como os Estados Unidos tem aquele amor à pátria aquela história da bandeira a maioria não é assim a maioria olha a pátria naquele 11 pessoas correndo atrás de uma bola e competindo com outras 11 pessoas coincidência né a nossa corte suprema também são 11 pois então 11 iluminados os iluminati então eu olho pra essas coisas e falo assim cara tá tudo errado eu não sou melhor do que ninguém claro que eu já li muita coisa já vi muita coisa e é por isso que eu faço as leituras eu falo assim você pega teorias pedaços de alguma coisa você pega livros e vai estudar lá pra trás eu falo assim cara tem algum fundo de verdade nisso aqui quando a tecnologia ganha espaço a internet ganha proporção a gente vê que as grandes mídias são manipuladoras sim inclusive do nosso aspecto a senhora nasceu também na década de 70 eu também então é a mesma época somos jovens há mais tempo isso isso nada mais nada mais do que isso o que que acontecia tinha os trapalhões e fantástico eu tinha que pedir pelo amor de Deus pra ver os trapalhões e quando escutavam que acabou era um comando só já pra cama é idem acabou a conversa é desligar hoje a gente implora pra eles irem dormir exato pede se ajoelha pelo meu filho ele nunca dormiria ele luta contra o sono todo dia e de manhã se a gente acorda ele mais tarde por exemplo no final de semana a culpa também é nossa por não ter acordado ele mais cedo porque daí ele perdeu o dia dormindo de um jeito ou de outro os pais sempre são culpados pros filhos de hoje sim sim isso é culpa nossa é culpa nossa eu só vejo algo positivo talvez uma coisa só nessa manipulação da grande mídia que era assim foi uma época que a gente tava saindo de uma ditadura sim né tava ganhando a nossa democracia então a gente ainda não podia não tinha voz ainda a gente não os nossos pais a voz não tinham vozes e quando um jornalista lá o âncora da Globo falava boa noite o pai já cama era a ordem que tinha que ir e isso criava-se uma rotina com o horário claro que ajudava os pais também as crianças iam dormir os pais iam namorar ou iam fazer alguma coisa dentro de casa enfim mas tinha hoje como tá tudo aberto não se tem mais isso sim, claro então com a tecnologia chegando muita coisa vem de positivo e não é possível ao meu entendimento que as pessoas não queiram procurar conhecimento tá tudo aqui na palma da nossa mão tudo aqui sim inclusive olha você abordou muitos temas mas antes vamos combinar gente esse café tá um mará e bem servido olha não é nada pequeno bem servido vem pra cá tomar café aqui no Bacaxeri tá 800 metros aqui do Bibi viu aí ó 800 metros Leônidas Bike Café rapaz é muito bom aqui é muito bom quando você fala que tá havendo um derretimento cerebral na verdade eu penso assim o que é o coração? o coração é um músculo muito complexo coitadinho veja quanto ele trabalha em cada vida sim né ok é um músculo ele entope nós temos diversos tratamentos pra isso se você não faz exercícios físicos regulares você sabe que ele pode geralmente ter problemas por falta de né de desenvolvimento pleno tá o cérebro não poderia ser igual? quanto mais você pensa quanto mais você lê quanto mais você força ele a aprender coisas diferentes ele também não poderia ser equiparado a um músculo? sim o que é a tendência imperador das pessoas que desenvolvem o cérebro que forçam o cérebro até na dança até a dança por exemplo é muito importante porque você faz de um lado você faz com outro ritmo dali um pouco muda os passos tudo isso você agusta o seu cérebro para pensar o tempo todo por isso que muitos aposentados aqueles aqueles de fato né independente da situação financeira param de trabalhar param de ter aqueles compromissos de horário de pensamento de pressão né para produzir algo independente se muito se pouco que horário para de você ter essa pressão e muitos tem problemas de Alzheimer outros problemas né do próprio desenvolvimento cognitivo isso é fato sim estou aqui fazendo conjecturas é só você buscar qualquer fonte segura na internet porque tem muita bobagem perfeito meu Deus tem muita bobagem olha a fonte antes de você ler eu recebo eu tenho mais de 50 grupos eu recebo cada bobagem imperador sério eu nem abro quando é de fonte que eu não conheço eu não abro tá mas imagine você o teu cérebro é a mesma coisa hoje nós vivemos um momento de preguiça toda vez que nós ligamos o Waze Google Maps ou qualquer localizador com GPS sim que você não aprende mais o caminho você vai seguindo né exato você vai seguindo e eu incluo nesse grupo sim como um zumbi você só vai seguindo no passado não quando eu vinha eu embora morasse no interior de Santa Catarina nós vínhamos muito a Curitiba sim porque era nossa capital então minha mãe meu pai sempre estavam por aqui eu fiz aqui especialização meu mestrado eu fiz aqui há muito tempo atrás né então assim nós vivíamos aqui e tudo tinha que ser aprendido na memória olha direções de norte sul leste oeste você tinha que saber né agora com o GPS é a mesma coisa que você falou tudo está na palma da mão conhecimento humano está na palma da mão nem todas as fontes são verdadeiras né então nós somos estamos vivendo um momento de muita preguiça mental né com certeza está derretendo o cérebro não está evoluindo ao menos está deixando de exercitar aquele busto com certeza a gente sabe também desculpa gente que com o passar do tempo da velhice da palavra essa mesmo os nossos neurônios tem maior dificuldade de se conectar e mandar as energias para os outros então o que gera aquela a palavra não é essa mas vou usar essa mesmo a preguiça de aprender coisas novas a gente fica naquela tá bom tô velho não quero aprender mais nada uma lentidão mental uma lentidão mental tanto que pra gente aprender novas línguas depois de uma certa idade não rola é hello hi e deu acabou então é mais difícil pra gente conseguir apesar de eu ter minha avó que tem 91 anos e ela tem tudo doutora não é de doença não isso também tem tem os sentidos nada ela tem o tique ela tem o insta ela tem o youtube tem tudo as redes sociais tudo acompanha tudo whatsapp telegram tudo eu olho assim eu falei caraca velho ela aprendeu aprendeu ela não foi preguiçosa ela aprendeu 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 claro que tem uma lentidão maior sim claro própria visão é difícil eu já preciso de óculos saio com óculos ali sim o celular dela você pega na tela tem três letras só porque tem que ser tudo ampliado exato mas ela está ali ativa acompanhando a evolução isso é bacana mas não é a função que isso está sendo colocado deixa eu fazer uma pergunta aqui o sistema falando de um todo aí claro que tem que nichar para a polícia o sistema que nós vivemos não o sistema operacional nada disso mas o sistema tendo a polícia como polícia civil posso falar da militar não sei se a senhora também pode acho que não vamos lá dentro da polícia civil tendo toda essa estrutura que existe hoje tecnologia não seria muito mais fácil a gente utilizar dela a gente a polícia nos moldes tanto de comunicação quanto de resultado humano mas de aplicação como a gente usa no pessoal seria mais fácil e o porquê que não é usado me dá um exemplo do que você acha que não é usado vamos lá eu estava vendo aqui eu acho e se eu tiver errado a senhora me corrija por favor porque a senhora deve saber a doutora lá do Nucria Hoje é delegada Patrícia? eu acho que é o doutor Rodrigo Rederde chefe do Nucria Hoje a Patrícia é do Cicride Cicride beleza eu vi um post dela sobre uma campanha do dia das crianças que vai ocorrer agora amanhã ou depois de amanhã alguma coisa assim não sei quem fez a campanha eu vou falar a instituição polícia civil ali dentro eu acho que fica uma coisa muito fria para as pessoas em vez de aproximar as pessoas claro que eu não vou falar que uma delegada vai fazer dancinha não é isso? ela não fez não pelo amor de Deus só vou deixar claro pelo amor de Deus ela é uma ótima delegada não mas existe tipo de comunicação que a população está utilizando e está consumindo que os aplicativos ou algoritmos entregam de maneira fácil e rápida do que aquele método antiquado por mais que seja de cinco anos atrás falando de tecnologia já é velho pra caramba hoje se fala se perguntar para o seu filho hoje ali três dias já é velho é verdade veja bem imperador qual é o papel da polícia civil falando no sistema polícia civil que não é autopoético ele não ele não se retroalimenta o tempo todo ele precisa ser fomentado alimentado e reorganizado e reestruturado de tempos em tempos tá e isso aconteceu nos últimos cinco anos nós tivemos uma grande reestruturação na polícia civil essa reengenharia ocorreu tá está se concluindo agora não só com mais modernidade como mais equipamentos mais modernos de softwares mais modernos caros começando com dois milhões de reais cada viaturas mais novas viaturas semivindadas maior comunicação mais quantidade de policiais tudo isso se você for ver dos últimos cinco anos ou há uma década atrás quando eu entrei e agora é outro mundo é outro Paraná e eu falo isso e se eu não fosse eu seria a primeira a criticar porque eu sou boa de criticar mas também sou boa em elogiar boa sou boa de elogiar isso é boa o doutor Silvio Rookimac está fazendo um trabalho excepcional excepcional na polícia civil do Paraná muitas pessoas não gostam do doutor Silvio por A, por B, por C uma coisa é certa ele modernizou e mudou a história da polícia civil do Paraná boa então aí você pensa assim não, mas a polícia civil precisa interagir mais com a comunidade é isso que você questionou que teria que ter ser algo mais afetivo para a comunidade mas qual é o papel da polícia civil? afetivo não sei o que seria a melhor palavra afetivo porque veja bem quando você você que foi no Nucria o que você buscava no Nucria? você buscava duas coisas a resolução criminal que a pessoa pague pelo que cometeu naquele momento você como pai não te interessou a ressocialização da pessoa que você queria que fosse preço e sim a retribuição do mal pelo mal certo? porque você é o pai não é esperado do pai algo diferente e o que mais você buscou? você buscou acolhimento você buscou acolhimento então nós estamos falando de uma polícia civil afetiva há crimes e crimes na polícia civil quando eu trabalhei na homicídios o que as pessoas vêm você acha que alguém vai feliz com uma delegacia? só os que trabalham lá só os que trabalham vão feliz com a delegacia porque estão lá porque são vocacionados para aquilo só não há testemunha não há preso não há vítima ninguém vai feliz com uma delegacia você começa com uma energia já ruim você acha que isso não existe te garanto que existe existe muita coisa que é sobrenatural outra hora eu falo só sobre isso com você e eu tenho uma lista estou até fazendo um livro de memórias para não esquecer porque eu já vi e já ouvi mas vamos lá voltando aqui para o mundo real o mundo do ser e não do dever ser você espera da polícia tudo? você espera a resolução da briga de vizinhos por causa do papagai? você espera que aquele dono de mercadinho tenha aquelas bolachas de volta porque foi furtado e era errado? sim você espera isso crime famélico diferente de uma pessoa comprar picanha e o crime ser famélico porque muito juiz solta o delegado nem pode investigar muitas vezes porque é de menor valor mas às vezes 500 reais é muito para outra pessoa então você espera tudo da polícia quase todos quase todos os criminosos que eu prendi na homicídios eu passei a fazer a seguinte pesquisa depois muitas vezes até no interrogatório gravando eu pedia para eles o seguinte se você tivesse uma emergência na casa da sua esposa quando você não está em casa quando ou na casa da sua mãe o que você diz? você sai de casa e diz se o pessoal da biqueira do lado vinha aqui atrás de mim liga para quem? liga para mim? a maioria respondeu liga para a polícia oi? então o mais criminoso que seja ele sai de casa acreditando que a polícia pode proteger a família entende? estranho estranho? não é estranho porque ele sabe que ele não é onipresente é mais rápido uma viatura de área ir lá para alguma coisa que seria covarde é covarde atacar a mãe que está lá muitas vezes para matar eu já cansei de ver isso de pessoas invadindo casas de familiares às vezes matando um familiar querendo pegar outro buscando um alvo não encontrando um até outro para se vingar cansei de pegar isso isso não é incomum por mais que isso possa parecer até o criminoso entende o papel policial então se diz assim qual que é a função da polícia civil nisso tudo? lato senso olhando várias funções vários tipos de crimes veja a gente abordou aqui crimes sexuais maus tratos abordamos aqui violência doméstica abordamos aqui homicídio falamos também dos furtos dos jovens querendo ter as coisas cada um tem uma especialidade num trato com a comunidade eu não vi o vídeo que você me falou mas uma coisa eu digo uma das metas policiais em especial da polícia civil que está na delegacia recebendo pessoas porque você não vai lá no ministério público eles não te recebem ou te receberam você foi lá conversar com o juiz conta aí imperador qual foi a única porta aberta para você? da delegacia da delegacia a única porta aberta para o cidadão é a delegacia sim por que que depois quando ele vai para o judiciário tem que estender o tapete vermelho? quando ele precisa é quando ele vai para a delegacia esse tem que ser estendido o tapete vermelho tapete vermelho significa tratar bem ter equipamento ter condições quantas vezes quando eu entrei na polícia chegava lá ah o sistema está fora ficava fora o dia inteiro você não podia fazer nada você tinha que fazer tudo à mão e depois dizer para a vítima voltar no outro dia para você terminar e aí tinha as vítimas no outro dia era um looping infernal você queria fazer você se esforçava para fazer mas você não tinha controle hoje isso não acontece se acontecer é algo raríssimo isso é você dar o melhor você colocar policiais para investigar aquele furto de correntinha quantas vezes doutor Marcelo lá da furtão quantas vezes ele já prendeu os mesmos autores ai mas é só o roubo da correntinha quantas idosas já caíram a pessoa ficou sem celular porque estava na mão lá na região do Água Verde por exemplo quantas vezes esse delegado e essa equipe policial já fez isso quantas vezes eles foram colocados na rua porque era de pequeno valor a correntinha porque porque a pessoa não foi lá e não reconheceu na frente dele é de se esperar isso muitas vezes tem vídeo tem tudo é colocado na rua não porque ah porque não teve violência porque não tem espaço lá no cárcere aí volta e é um problema que não termina está vendo que é um problema que não termina é um looping infinito um looping infinito hoje é uma correntinha amanhã depois vai ser algo maior quantas bicicletas são levadas dos ciclistas se você for ver se você não não punir o pequeno pequeno crime a tendência é que cada vez ele seja maior para aquela pessoa um objeto maior em casa você com o teu filho deixa eu só terminar meu café fica à vontade gente Leone das Bike Café maravilha já falou que é bom aprovado super aprovado vem aqui o trabalho traga o doutor aqui vamos imaginar você lá na tua casa imperador você com teu filho você já imaginou teu filho chegar e dizer papai gostei desse lápis do meu coleguinha peguei esse lápis com essa borrachinha aqui diferente e tal o que você vai falar se ele chegar a te contar isso em casa você vai dizer devolvo o lápis amanhã como é que é o meu amigo vamos lá vamos conversar com a escola isso até de trocar eu fiz isso com o meu filho eu já te digo eu me mudei quando ele tinha 7 anos ele devia ter uns 5 pra 6 anos ele pegou nós morávamos num terreno ele tinha 3 casas tá eu morava na casa do meio na casa do lado tinha uma maçoterapeuta que eu fazia massagem era minha amiga e a minha amiga até hoje isso ele tem 29 anos só pra você ter noção né seja o localido sim e aí ele um dia voltou com o relógio pra casa ele foi comigo fizemos massagem ele voltou eu tinha um relógio eu falei de quem é esse relógio eu ganhei do Temisto 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 era o filho da minha maçoterapeuta da época depois eu fui embora de lá e eu disse assim é? você ganhou dele? então vamos lá ver se você ganhou não mãe por favor mãe por favor mãe ele chorou tudo pra não ter que ir lá devolver o relógio porque na hora eu já saquei que ele tinha furtado o relógio ele tinha 4 ou 5 anos nós fomos na hora de noite e devolvemos o relógio e foi a maior vergonha da vida dele nunca mais mãe eu nunca vou me esquecer dessa lição que você me deu nunca mais fui ter nada de ninguém de medo de passar essa vergonha foi uma lição ou não foi? foi uma lição foi doído foi doído ele foi perdoado? foi perdoado pela outra pessoa mas aquela humilhação que ele acha que passou porque a humilhação passou a outra pessoa a outra pessoa era vítima ele só chorou e teve vergonha mas humilhação foi ela ela foi a vítima outra pessoa pois bem inclusive o menino deu o relógio proibir não não vai você vai deixar o que que você diz? você vai repreender o seu filho certo? ponto pacífico como é que o Estado brasileiro que é o pai da nação o Estado não é o pai da nação? como é que ele que recado ele dá pra aquela pessoa que furta quando ele não pune pode fazer faça ele fomenta sim certo? o Estado é o pai a pessoa é conduzida à delegacia pelo furto lá do supermercado pelo 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 furto de pequeno pequena monta até roubos muitas vezes com faca quantos não ficam presos? traficantes quantos não ficam presos? qual é o recado do pai? que é o Estado não tem problema meu filho pode fazer a casa é tua pode fazer entende? esse é o problema na minha visão sim mas é isso mesmo vou fazer uma pergunta pra senhora nisso delegada esquece Tatiana é delegada ponto delegada eu sou pego lá sei lá com uma arma branca uma fata uma fata uma tesoura uma tesoura enfim e tal e fui conduzido estou aqui na sua frente aí a senhora tem que cumprir uma conduta que está escrito lá mediante a lei beleza aí nessa conduta vamos dizer que fale assim reze assim solta ele uma senhora falou o pai o Estado manda fazer pergunta minha a senhora está aqui me vendo sabe que eu fiz a merda ponto não existe uma forma da gente dar uma costurada e acha deixa eu ver aqui uma situação que eu possa segurar esse cara aqui uns 4 dias pra tomar a lição por que nós temos um humano fazendo isso e não um robô eu votaria no robô porque era uma pegada só porque sempre existe uma avaliação no conjunto todo veja bem se é um morador de rua conduzido com uma faca é tem um monte de vai lá morador de rua chega pra você delegado e ele tem uma faca no bolso o que você ia fazer? eu ia pensar mais coisas porque isso já aconteceu muitas vezes muitas vezes imagine que o centro norte todo era meu nossa doutora sei lá eu eu tô chegando eu tô vendo o cenário é esse ou ele tá conduzido na delegacia exatamente essa situação que você me falou agora o que um morador de rua precisa pra sobreviver uma faca uma faca sim não só pra se defender mas pra cortar o alimento não é meio que normal um morador de rua ter uma faca sim sim agora vamos diferente uma faca na mão de um adolescente dentro de uma escola depende ele tá sendo ameaçado qual que é o histórico ai doutora eu tô sendo ameaçado trabalhei com um adolescente infrator quase três anos tá numa delegacia de adolescentes infratores doutora eu tô sendo ameaçado tá aqui o histórico não é diferente? sim mudou a história? mudou cadê os pastos também? entende? portar uma faca é crime? doutora eu ainda acho assim que é portar uma faca não é crime não é? não é crime mas se você portar um spray de pimenta precisa de CR de uma autorização especial do exército pra portar então spray de pimenta você não pode portar a faca você pode só pra deixar claro o spray de gengibre você pode portar o spray de pimenta você não pode portar você precisa de um CR que é uma autorização do exército pra isso fazer um requerimento pra vir a autorização justificar o porquê só pra você ter uma noção uma um soco inglês um soco inglês né? é crime você portar um soco inglês que só tem uma finalidade? deve ser você aumentar a força do impacto a condução perfeito? é pior que uma faca não é? também não é crime a questão é você tem algum crime que ocorreu ao redor? ah sim tem uma pessoa que disse que essa pessoa aqui tirou que esse é conduzido da delegacia tirou a faca e mostrou pra ele opa mudou a história nós temos no mínimo crime de ameaça ah mas ele tá dizendo aqui que ele foi ameaçado por isso ele tirou a faca para se defender aí tem câmera não tem câmera nossa hoje em dia aí entra no outro rolê isso a favor inclusive de dar continuidade aí né ao projeto Muralha que é a municipal muitas câmeras já foram inseridas eu sou super a favor de ter mais investimento nisso em especial os locais de desova aqui né em Curitiba tem muito local de desova na região metropolitana ou em Cabralá com certeza vai mudar a história então assim tudo depende da situação não existe uma regra própria tá então seria mais ou menos assim eu não quero botar a senhora em sair a justa com nada eu falo isso numa boa porque eu tenho convicção disso toda análise deve ser feita no conjunto que você tem à tua disposição você não pode julgar uma pessoa por estar com uma faca quando eu ia pra faculdade à noite quando eu fazia direito isso em 90 e poucos tá eu sempre ia com canivete eu sempre ia com canivete eu voltava à noite chegava em casa meu outro filho era pequeno eu ia levar a babá lá no PQP voltava sempre sozinha sempre de carro sempre sozinha eu não tinha arma de choque não tinha espelho de pimenta eu tinha uma canivete sempre perto de mim aí você diz assim ai mas reagir pior bom hoje eu tenho mais maturidade com relação a isso que a reação pode gerar toda a ação vai gerar uma reação que talvez você não ache que vai acontecer porque quem vai pra um roubo normalmente ou vai pra matar ou vai pra morrer é tudo ou nada né a maioria é tudo ou nada entendi então assim tudo depende na minha opinião tudo é o subjetivo né então quando você fala assim tudo é subjetivo veja nós temos situações objetivas e subjetivas no direito nós temos provas objetivas e provas subjetivas provas objetivas são aquelas que é incontroverso mensagem de texto por exemplo não tá ali não tem como você dizer que não mandou aquela mensagem tá ali pode ser laudeada tá ali um acidente de trânsito não tá ali o veículo ninguém tá dizendo o que aconteceu tá ali as câmeras de vídeo se não foram manipuladas se estão no original tudo isso é importante pode influenciar no laudo foram laudeada as lesões que você viu não não é subjetivo estão ali no braço são objetivas e temos as provas subjetivas provas subjetivas é sempre a palavra de alguém porque alguém sempre pode mentir então é subjetivo vai do entendimento de cada um cada um vê alguma questão e todo mundo tem um lado se você for ver bem olha bem uma vez o Tito me falou uma coisa assim que me marcou muito quando eu estava lá começando a namorar ele disse assim nossa as minhas amigas elas fazem exatamente o que as inimigas dela fazem só que elas chamam que dizem que a outra por fazer isso são pirães tudo é subjetivo quem é o teu amigo ah, o meu amigo é esse fulano um pai o pai sempre vai defender a filha o filho se está certo ou errado por isso que são ouvidos não como testemunha são ouvidos como informante você como pai de uma pessoa agredida de uma criança agredida você é o pai você tem obrigação dever e quer a retribuição não quer a ressocialização você quer e é normal esperar de um pai isso mas eu como delegada tenho que olhar os dois lados sim entende então assim tudo é eu não estou aqui para agradar imperador lógico para olhar para falar aquilo que eu penso amanhã depois eu posso pensar diferente sim só que eu digo o seguinte é muito difícil o ser humano em geral eu me incluo nesse grupo ter humildade para deslocar e ver o prisma o mesmo prisma de um outro lado o prisma tem muitos lados a investigação é um prisma você tem que olhar de um lado muda de lado olha o outro lado você não pode comprar a primeira versão para a Zika nem vítima de violência doméstica inclusive vítima de violência doméstica eu já fui denunciada não foi para frente nenhum nenhuma investigação nunca tivemos um processo administrativo uma coisa mais séria mas eu já fui denunciada por vítimas de violência doméstica que não eram vítimas que estavam usando a lei Maria da Penha e a delegacia como forma de cobrar conta do ex-marido como forma de tirar a pessoa de casa a maioria é vítima real a grande maioria 95% 98% é realmente vítima real mas tem infelizmente algumas poucas mulheres que se utilizam da lei se utilizam de toda a estrutura da polícia da PM da patrulha Maria da Penha do judiciário do ministério público da boa fé das pessoas do acolhimento mentindo então eu já deixei de prender homens por eu entender que não tinha aquela situação flagrancial não deixei de investigar mas deixei de prender e investiguei todos que eu deixei de prender de prender naqueles momentos e comprovei que eram outros motivos que levavam a vítima ali entende então esse filtro quem faz é o delegado que faz não é o policial que atendeu a ocorrência ele tem uma obrigação conduzir para a delegacia o papel legal é o delegado que faz então o delegado não é um órgão acusador esse é o ministério público o órgão acusador é o ministério público o delegado faz o papel de filtro ele filtra as situações e decide com base nisso tudo o primeiro juiz da causa é o delegado quando corre um flagrante por exemplo que é conduzido a delegacia quem que é o primeiro a analisar o caso para decidir se ele vai ficar preso ou não ratificar a voz de prisão já dada por um outro policial de qualquer área ou por um do povo porque qualquer um pode prender mas cabe só o delegado ratificar aquela prisão não entende? nossa isso é muito bacana eu gostei muito do que a senhora falou aí depois em off a gente conversa ou em outra oportunidade sobre a Maria da Penha das grandes mulheres grande quantidade de mulheres que sim passam por agressões e tudo mais mas existe uma parcela menor infinitamente menor e existe um crime inclusive eu indiciei todas essas mulheres no crime de denunciação caluniosa é um crime próprio com a pena de 2 a 8 anos 2 a 8 anos crime de denunciação caluniosa eu indiciei e vi também o judiciário dar continuidade disso e é isso que deve ser feito não deve ser deixado quieto porque a polícia o judiciário o ministério público representam o estado não pode ser feito de bobos se o delegado não faz nada mentiu, mentiu a gente só opina aqui pelo arquivamento não você tem o que aplicar ela não menta de novo e pra você como estado como pai dar uma lição pai e mãe digo estado pai pai e mãe sim pai e mãe sim doutor isso daí foi mais uma pedrada igual o primeiro assunto que nós tivemos foi outra pedrada vou falar assim eu tenho um amigo que passou por um problema desse aí que a senhora acabou de falar e é triste sim é bem triste e bem complicado judicialmente de se comprovar é bem complicado a situação bem complicado por isso que o delegado tem que ter muito cuidado muito 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 mesmo mas doutor a gente está encaminhando para o final aqui a gente já está aí com uma hora e meia de episódio sério sério fala demais muito bom sempre conversar com a senhora cada assunto é infinitas possibilidades infinitas e o que como eu disse uma vez eu gosto de conversar com polícia independente segurança pública independente e eu não gosto de pegar naquela situação assim doutora conta uma ocorrência aqui como que a senhora trocou tiro ou como é que foi uma cena de crime por mais que tenha aquela visão CSI aquela situação interessante mas não é a pegada que eu gosto para mim não é essa a pegada mas assim então o que eu gosto de fazer pegar mais o lado humano e poder desenrolar de diversas situações porque em algum outro momento a gente pode ou entre nós dois ter um outro episódio ou eu pegar alguma coisinha e soltar num próximo com outra pessoa apesar de esse lado CSI ou de trocação ser interessante para quem gosta de ver para quem gosta de ver mas aí eu pare e penso assim a pessoa que passou vamos dizer que seja um criminoso que resolveu trocar tiro é uma decisão dele mas por trás dele existem os familiares pai, mãe, filhos que não sei a porcentagem disso de quem como é que eu posso dizer como é que eu posso falar isso aqui ele chegou aqui gente só para vocês entenderem Fagner é um advogado criminalista que está ali que vai ser o próximo prazer Fagner está aí então esse tem que ser respeitado esse familiar dessa pessoa desse criminoso que vê óbito ao meu ver tem que ser respeitado a dor que ele está sentindo porque ele não incentivou a pessoa vai lá e cometa o crime pode haver que sim sim mas não sei estou certo liberador olha só tudo é uma visão tá eu acho assim eu penso assim cada vez que eu cumpri um mandado de prisão ou um mandado de busca e apreensão veja foram muitas 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 operações todas as vezes nunca houve um desrespeito à casa da pessoa às familiares da pessoa só para você ter noção esses dias às vezes eu encontrei numa palestra que eu fui em um colégio eu e o Tito ao final as pessoas vêm tiram foto na verdade há uma romantização da tragédia um glamour que não é verdadeiro a nossa vida é só trabalhar com tragédias isso não é bom porque você troca muito de energias também mas isso é besteira que ninguém é melhor que ninguém nós só temos opiniões diferentes uma oportunidade diferente eu não sou melhor que o porteiro que o lixeiro ao contrário o trabalho deles é tão digno quanto e a vida deles é muito mais sofrida então questão de merecimento eles teriam mais merecimento do que eu isso é o que eu visualizo mas aí o final dessa palestra veio uma senhora me abraçou e disse eu quero te dizer que o meu filho Aleph faleceu a senhora foi lá prendê-lo pena que a senhora não conseguiu ele tinha fugido um dia antes para o interior porque agora ele está morto mas a senhora foi na minha casa tinha o meu filho estava lá a minha filha estava lá todos respeitaram e eu estou aqui para te agradecer isso tinha sido 3, 4 anos antes desse momento ela nunca esqueceu ela estava trabalhando eu lembro exatamente da casa dela e olha que eu ia toda semana em mais de uma eu lembro exatamente da casa dela eu sei chegar inclusive o alinhamento das roupas no armário me chamaram muito a atenção eu falei meu Deus essa pessoa essa dona aqui é muito caprichosa você tem até dó de retirar e buscar alguma droga alguma arma alguma coisa tem que fazer o meu papel é esse então assim isso é uma coisa que se chama respeito eu não gosto de desrespeito comigo nem com ninguém eu gosto muito de prender gosto eu sinto muito prazer empreender porque eu tenho a sensação de estar fazendo a justiça eu tenho isso eu odeio que uma pessoa acuse outra sem ter elementos e odeio a mentira mas gosto muito de saber que eu terminei aquela investigação que eu dei o meu melhor que a prisão quando sai a prisão porque só sai se já tem elementos o suficiente senão a prisão também não sai você tem como se fosse existe na parte criminal hipercriminis e a última etapa do hipercriminis é justamente essa satisfação de ver o crime realizado então quando você está numa investigação a prisão é o auge daquilo quando você prende e já tendo elementos tem muito delegado que pede prisão sem ter elementos normalmente o juiz nem dá mas existe isso agora muito pelo contrário nas minhas investigações então quando você você entrega aquele trabalho quando você prende você conclui inquérito pessoal você entrega aquele trabalho quando você entregou aquele trabalho há uma satisfação você não sabe se aquela testemunha muitas vezes testemunha sigilosa vai ratificar lá na frente na hora do tribunal do júri você não sabe o que vai acontecer acabou da sua mão mas você sabe que fez aquele papel então isso é aquilo que que ajuda você a continuar muitas vezes trabalhando no final de semana como eu te falei trabalhando até tarde da noite isso é um incentivo não eu vou prender esse cara que fez isso com essa pessoa muitas vezes um adolescente que morreu muitas vezes não tinha nada uma criança que morreu aí você pensa meu Deus será que eu não vou conseguir concluir isso daqui e aí os caras fogem isso dá uma frustração agora pena de morte é uma outra questão que eu já comentei com você é muito diferente entendeu sim 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 doutor então a gente caminhou pro final aqui eu peço que a senhora se dirija pra câmera fique à vontade dá uma mensagem final deixar suas redes sociais e a gente vai encerrando logo na sequência pessoal foi um prazer estar aqui sigam o imperador no podcast dele vem nesse bar maravilhoso aqui no Bacaxeri 800 metros aqui do Bibi e olha sigam minhas redes sociais delegada Tatiana delegado Tito Barichello meu marido também então sempre aí a favor da comunidade a favor da punição correta dos crimes e estamos juntos pra que precisarem isso aí gente obrigado aqui está todas as redes sociais dela já apareceu pra vocês no decorrer do episódio Leone das Bike Café está aqui na rua Nicarágua no Bacaxeri estamos aqui do mais fiquem em paz valeu e aí e aí